Música Apresentar um entrevistado com longa e brilhante carreira como o embaixador Rubens Recupero exige poder de síntese. Sua formação é das mais sólidas e seu desempenho, tanto acadêmico quanto profissional, tem a marca do talento. Foi o primeiro colocado no exame de ingresso do Instituto Rio Branco, em 1958, formou-se bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e foi o primeiro colocado no curso do próprio Instituto Rio Branco entre 1959 e 1960. Diplomata de carreira, trabalhou em inúmeras representações do país até chegar ao posto de embaixador em Washington e depois em Roma. Foi ministro do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, depois ministro da Fazenda. Professor da área de Relações Internacionais na Universidade de Brasília e no Instituto Rio Branco, desde 2005 dirige a Faculdade de Economia da Fundação Armando Álvares Peitado. Foi secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, assessor internacional do presidente eleito Tancredo Neves e presidente do Comitê de Comércio e Desenvolvimento do GAT. Autor de inúmeros livros, como O Brasil e o Dilema da Globalização e Esperança e Ação, mantém-se em plena atividade aos 75 anos. Goza da estima e admiração dos que o cercam, porque identificam nele um traço fundamental, a simplicidade. Um embaixador em horário integral, um analista privilegiado, não apenas porque viveu momentos importantes na história do Brasil, senão porque tem olhar sábio sobre nossas mazelas e possibilidades, Rubens Vicúpero tem muito a ensinar e o faz com didática e paciência, a virtude cardeal do que foi e será por toda a vida um embaixador. Embaixador Recúpero, antes de mais nada, muito obrigado pela sua gentileza em atender o nosso convite do Grupo Progresso de Comunicação. O senhor foi assessor internacional do presidente Tancredo Neves, que infelizmente acabou não assumindo o cargo para o qual foi eleito. O que o Brasil perdeu, de fato, com a morte precoce dele? O que teria sido diferente se ele houvesse assumido o cargo? Bem, antes de eu responder, eu quero dizer da minha satisfação de poder dar essa entrevista a um veículo de um estado que eu conheço razoavelmente bem, porque na minha juventude, quando eu comecei minha carreira, eu era encarregado da fronteira sul e durante muito tempo em Buenos Aires, onde eu também servi, esse assunto esteve a meu cargo. Então, há um meio século atrás, eu percorri toda a fronteira, desde Uruguaiana, desde Uxuí, até Santiago do Boqueirão, Santa Rosa, Zona das Missões. Então, eu conheço um Rio Grande que talvez alguns rio-grandesses nem tenham visitado. Conheço, me lembro muito, até de Santiago do Boqueirão, naquela época em que ainda os peões que trabalhavam para o exército, era a sede da primeira divisão de cavalaria, lembravam ainda aqueles gaúchos tradicionais de origem guarani, com os olhos puxados, com toda aquela tradição que hoje provavelmente desapareceu. Mas, enfim, é uma satisfação porque é um Estado que eu aprecio muito e sempre me interesso muito pela história, pela geografia. Agora, voltando ao Tancredo Neves, a morte dele, na minha opinião, foi de fato uma tragédia. É extraordinário que o Brasil tenha podido superar essa tragédia num momento crítico, como aquele em que ainda a transição à democracia não estava consolidada. E, afinal, fomos capazes de fazer a Constituição de 88 e, pouco a pouco, o regime civil conseguiu resolver os dois problemas graves herdados do regime militar, a hiperinflação e a dívida externa. Agora, se o doutor Tancredo Neves tivesse vivido, eu acho que a história do Brasil teria sido diferente, sobretudo em alguns aspectos. Por exemplo, eu acho que a inflação nunca teria chegado ao extremo que atingiu no final do governo Sarney. O presidente Sarney, com quem eu trabalhei e que eu aprecio bastante, ele fez um grande esforço, inclusive com o plano cruzado, ele quase conseguiu resolver o problema. Mas ele não tinha a mesma força política que o Tancredo Neves tinha com o PMDB de então. E, além do mais, o doutor Tancredo tinha uma vantagem que é muito rara em político brasileiro. Ele possuía muita familiaridade com os temas econômicos. Ele havia sido diretor de carteira do Banco do Brasil, depois presidente do Banco do Brasil e presidente do BNDE, antes do BNDES, não havia o social no nome, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. E ele conhecia bem todos os mecanismos da vida bancária e econômica. Eu ouvi uma vez um depoimento do doutor Mário Bering, que morreu há pouco tempo atrás, foi um dos maiores engenheiros de eletricidade do Brasil e que foi presidente das centrais elétricas em Minas Gerais. E ele me contou que, de todos os políticos com que ele havia trabalhado na vida, o único que era capaz de ler um balanço de uma empresa era o doutor Tancredo Neves. Então, ele tinha uma noção muito clara do que era um balanço, do que era o problema de equilibrar um orçamento. E se ele tivesse sido presidente, eu tenho certeza que a inflação nunca teria atingido o extremo que atingiu, que levou depois a uma série de consequências. Porque foi o fato de que o governo Sarney terminou com aquela inflação de 80% ou mais ao mês que tornou possível a eleição do presidente Fernando Collor. Se o presidente Tancredo tivesse governado, não teria havido nunca uma perda de controle do fenômeno econômico. Acho que o Brasil teria se recuperado, talvez uns 15 anos antes do que se recuperou. nunca teria havido a perda de controle do processo político, porque com o doutor Tancredo era inconcebível a ideia de uma aventura política como foi a eleição do presidente Fernando Collor. Foi um acidente. Com o doutor Tancredo, obviamente, ele teria condições de preparar a sucessão, porque ele era um homem de um gênio político muito grande. E ele possuía dentro do PMDB uma ascendência. Ele era ligado ao Ulisses Guimarães, porque ambos tinham sido políticos importantes do antigo PSD. O Tancredo em Minas, o Ulisses em São Paulo. Mas é preciso lembrar que o Ulisses, como o Tancredo, começou muito cedo. O Tancredo foi o ministro da Justiça mais jovem do Getúlio Vargas. Antes do suicídio, ele foi o único que, na reunião final do gabinete, queria que o presidente resistisse e não renunciasse. E o doutor Ulisses Guimarães, naquela época, um pouco depois, foi presidente da Câmara dos Deputados com 30 e poucos anos. Então, eram homens da mesma geração, que se apreciavam, se estimavam, se respeitavam. Já com a morte dele, o doutor Sarney era visto no PMDB, então, como um usurpador. Hoje em dia é curioso, porque ele é muito identificado com o PMDB. Mas o PMDB, de 26 anos atrás, de 27 anos atrás, olhava o Sarney como o homem que tinha sempre trabalhado com os militares. Então, isso fez uma diferença enorme em relação à constituinte, em relação ao processo político, à sucessão, à inflação. E eu acho que foi realmente um golpe. Para nós, um golpe do destino, não um golpe no sentido de um golpe de Estado. Um golpe do destino, porque com o doutor Tancredo, a normalização teria sido mais rápida. Eu acredito que o Brasil estaria hoje, alguns anos mais à frente do que nós estamos. Finalmente, eu acho que justamente o mérito da nossa democracia foi que, apesar de todos esses obstáculos, dessas armadilhas do destino, que nós tivemos a morte do doutor Tancredo, o agravamento da inflação, a eleição e depois o impeachment do presidente Collor. Ora, tudo isso no passado teria talvez levado o país já, sabe lá, que aventuras. Dessa vez, não. Nós preservamos a democracia, temos uma democracia de massas, impressionante, com inclusão, crescente, com inclusão, com integração, e isso não impediu, ao contrário, que nós resolvêssemos alguns problemas que os militares, com todo o poder que tinham, não resolveram. Nem a inflação, nem a dívida externa. A verdade é que eles não nos legaram uma herança muito favorável. E, desse ponto de vista, eu acredito que o Tancredo, embora tenha morrido, ele preparou bem o espírito dele, a meu ver, é o que anima aquela busca de conciliação. O fato de que nós estamos vivendo hoje, já há 26 anos, um regime que, embora tenha tido alternativas, né, o Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff, nós não temos a radicalização, a polarização que nós encontramos na Venezuela, na Bolívia, no Equador, na Argentina, no próprio Brasil, daquele período entre 61 e 64. Nós temos hoje uma vida política com uma dose de tranquilidade, de estabilidade muito grande, né, e embora eu não goste de dizer que tenha havido continuidade, porque eu não acho que tenha havido propriamente continuidade, houve bastante compatibilidade, isto é, as políticas seguidas pelo governo Lula, pelo governo da Dilma Rousseff, não são incompatíveis com as políticas que foram seguidas pelo Itamar Franco, pelo Fernando Henrique Cardoso, fundamentalmente, eu diria duas, né, a estabilização monetária e econômica e a inclusão social, que foi acentuada nesse período mais recente. O senhor comenta que nós temos aí uma dívida com a história, de certa forma, de 15 anos, digamos assim, né, eu me lembro que o meu pai, era ele quem citava isso, o senhor vai me ajudar até a dizer que... Eu falei em 15, mas seria um 10, né, porque 85 a 94 que é o real, né, eu exagerei. Vamos deixar por aí uns de 10 a 15 anos, né, eu perguntaria o senhor o seguinte, eu me lembro, menino, que meu pai citava uma frase, o senhor certamente vai me ajudar a recuperar quem disse isso, eu tenho um suspeito, eu acho que foi Góes Monteiro, dizia que o estrangeiro levava o minério e o brasileiro ficava com o buraco, né, a pauta de exportações hoje do Brasil com a China, né, num relatório recente aí do Ministério das Relações Exteriores, aparece o Brasil exportando 3% de tudo que a China consome. Mas dentro desses 3%, 80% da nossa pauta de exportação é dominada por minério, por grãos e por combustíveis, né. Uma pauta, de certa forma, pobre como esta, mostra que na história nós estamos a dever um pouquinho para aquilo que podemos ser de fato e nós continuamos um tanto quanto rudimentares naquilo que fazemos? A sua pergunta acho que resume bem o que aconteceu nos últimos anos, né, e é interessante que na época do governo Getúlio Vargas, dos anos 30, dos anos 40, se tinha feito um esforço para superar essa situação, né, porque nós, em toda a nossa história de mais de 500 anos, sempre fomos um país que se especializou muito na exportação de produtos primários, né, de commodities, né. Eu costumo dizer que o Brasil talvez seja o único país do mundo cujo nome vem de uma commodity, porque foi a primeira commodity que nós exportamos que era o pau-brasil, né. É como se o Brasil se chamasse café, né, é como um país que tem o nome de um produto, né, é o nome de um produto. E depois o pau-brasil veio o açúcar, né, depois veio o ouro, os diamantes, depois veio o algodão do Maranhão, a borracha da Amazônia, né, mais tarde o café, né, que dominou durante muito tempo a nossa pauta, né. Então nós sempre fomos um país que se concentrou na produção e exportação daquilo que se chama em economia produtos derivados de recursos naturais. Isso em si é uma vantagem, não é um defeito, né, quer dizer, mostra que o Brasil é um país rico, né, em recursos naturais, em contraste com países como a Coreia do Sul ou o Japão, que são muito pobres, né, que não tem minérios, não tem essas vantagens todas, né. Agora, o problema não está propriamente em se exportar recursos naturais, mas utilizar esses recursos como uma alavanca, uma ferramenta para cada vez acrescentar mais valor ao produto, né, porque a sua imagem é muito interessante. Uma coisa é exportar minério de ferro bruto, né, o minério de ferro brasileiro tem um teor muito alto, que já está começando a diminuir, porque o melhor está sendo vendido, né, como o manganês, a sela do navio, o Amapá já não existe mais, né, já todo ele foi exportado. Então, o nosso minério bruto, ele tem um valor relativamente pequeno, aumentou o valor com a China, mas é interessante lembrar que há 10 anos atrás, antes que a China revolucionasse o mercado do minério de ferro, o frete do minério de ferro do Brasil para a Ásia era três vezes mais caro do que o valor do próprio minério. O minério em si era como se fosse pedra, né, que se estivesse transportando. Então, o minério bruto, em geral, não tem grande valor. Uma outra coisa é o minério já refinado. Melhor ainda é o minério transformado em ferro gusa, ou melhor ainda é transformado em aço, e ainda é melhor quando são aços especiais, porque hoje, quando se entra no terreno de aço, cada vez há mais tipos sofisticados, né, de tecnologia, de ligas. Então, essa escalada é que tem que ser feita, né, essa escalada em tudo, né, porque é preciso lembrar que muitos países que hoje são ricos começaram com recursos naturais, por exemplo, a Suécia e a Finlândia sempre foram exportadores de produtos florestais, que tem aquelas florestas de pinho, até hoje são muito fortes, papel, celulose, né. A Suécia era o país que fornecia minério de ferro, inclusive na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ia buscar o minério na Suécia, né. Os Estados Unidos foram e continuam ser um grande exportador de agricultura, são maiores do que nós, muito maiores, né, de agricultura e também de minérios, né, eles são muito ricos, né, em minérios, o Canadá, a Austrália, né, que é o caso, por excelência, de um exportador de produtos primários também, né, a Nova Zelândia. Agora, todos esses países, como tem um nível educacional e cultural muito alto, eles acrescentaram valor à produção e à exportação desses recursos naturais, né. Nós podemos notar um exemplo interessante do petróleo, porque o Brasil está se tornando também um exportador médio, talvez, de petróleo, graças ao pré-sal, né. Então, olhando o mundo, o que a gente vê é que há muitos países que produzem e exportam petróleo que não se desenvolveram, né. Nigéria, Angola, alguns países árabes que agora estão melhorando. E um exemplo interessante que eu costumo dizer sempre é que tanto a Noruega como a Venezuela são grandes exportadores de petróleo, mas ninguém diria que os dois povos fazem o mesmo uso sábio, né, desse recurso. Então, nós precisamos imitar mais os noruegueses que os venezuelanos, embora por temperamento e por cultura, nós sejamos mais próximos, né, dos venezuelanos. Então, os noruegueses souberam utilizar melhor. Eu queria dizer simplesmente o seguinte, eu acho que a chave nessas coisas, como em tudo, sabe, é a questão da cultura. Cultura não apenas no sentido de erudição, de música clássica, né, de elite cultural. Cultura como o uso do conhecimento e da informação para organizar a vida social, né. Cada sociedade se organiza de uma maneira diferente de acordo com o seu patrimônio educacional. E o país desenvolvido, como a Suécia, a Suíça, a Noruega, né, ele se destaca não tanto pela riqueza, pelo fato de que a renda, a renda de cada um é mais alta do que em outros países. É claro que isso é verdade. Mas ele se destaca porque ele é bom em tudo, né. Por exemplo, eu morei muitos anos na Suíça, né, como diretor da ONU e como diplomata. Na Suíça, tudo, né, os trens são maravilhosos, os ônibus, a educação primária, a educação secundária, as universidades, os museus, os parques naturais, as prisões são melhores, o sistema judicial é melhor, tudo é melhor, né, tudo é melhor. Por quê? Porque o desenvolvimento, no fundo, é a capacidade de gerir sociedades complexas. O que torna um país desenvolvido não é o dinheiro, é a capacidade de resolver problemas complexos. Nós, por exemplo, no Brasil, temos ilhas de eficiência, mas são ilhas num mar que não é tão eficiente. Então, quando há problemas graves como esse que nós temos do trânsito nas grandes cidades, a criminalidade nas grandes cidades, a urbanização selvagem que criou aquelas periferias sem infraestrutura, que as pessoas pedem horas para viajar, nós passamos décadas e não resolvemos esses problemas. Então, o que caracteriza um país desenvolvido é a capacidade de tomar esses problemas e encontrar uma solução. Então, o que eu acho é que, no caso, por exemplo, das nossas exportações, é onde se vê a deficiência da nossa base cultural, porque a Alemanha, por exemplo, é um país que, todo mundo sabe, não tem nenhum produto tropical, pelo próprio clima. No entanto, a Alemanha é o líder mundial da exportação dos produtos industrializados a partir de todos os produtos tropicais. Café, cacau, chá, especiarias, tudo. E não tem um pé de café. Não tem um pé de café. Eu, uma vez, até há muitos anos atrás, eu escrevi um artigo que chamava-se os cafezais de hambúrguer. E eu começava dizendo, obviamente, não há cafezais em hambúrguer. No entanto, hambúrguer é o maior ponto exportador de café industrializado, de café solúvel. Por quê? Porque eles têm a tecnologia de transformação. Então, eles importam esses produtos baratos, porque você sabia, infelizmente, o produtor primário, o homem que produz a carne, o fumo do Rio Grande do Sul, que produz a soja, ele tem, por aquele produto, apenas uma parcela que, às vezes, não chega a 10% do valor final do produto. Todo o agregado nessa escala é capturado pela comercialização, pela transformação. O produtor primário é o menos remunerado. Hoje em dia, por exemplo, esses que vendem vegetais frescos e frutas frescas, eles recebem 9% do valor que se paga no supermercado. Então, o importante é passar da produção primária para aquela escala crescente. Por exemplo, se nós formos capazes, como já está acontecendo aqui com algumas grandes empresas, em vez de exportar simplesmente carne bruta, carne sem osso, já tem mais valor, carne desossada. Carne cortada em cortes especiais já vale mais do que a carne desossada. E quando se exporta o produto preparado, que nós já estamos preparando e vendendo pratos preparados, é muito mais, porque a quantidade de trabalho que se acrescenta valoriza o produto. Nós temos coisas interessantes. Hoje em dia, quem tem valorizado o café de boa qualidade, o café especial no Brasil, são os italianos, sobretudo o homem dessa firma Illy, que é a que fabrica esses aparelhinhos que todo mundo usa. Este homem é o maior comerciante de café do Porto de Trieste. E ele incentiva no Brasil e em outros lugares, ele dá prêmios para os agricultores que produzem o café melhor, sobretudo no sul de Minas, que recebem esses prêmios, porque o que ele faz? Ele importa o café, ele faz a mescla, o blending, que se chama em inglês, e depois ele inventou aquelas pastilhazinhas, então todo mundo acaba pagando royalties para a Itália. E é curioso, porque o café é produzido por nós, mas hoje em dia, aqui mesmo, a dois passos da minha sala, tem uma máquina de café e isso tudo foi inventado por quê? Pelos italianos, pelos alemães, não por nós. Apesar de que nós, há dois séculos, somos os maiores produtores e exportadores de café do mundo. Então, o que a gente nota nisso? É que o que nos falta não é a riqueza natural, o que nos falta é aquilo que vem da criatividade, do conhecimento, da tecnologia e da educação. E última análise é a educação.